Então meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal em parceria com o site A Megaloja, onde vou fazer uma série de vídeos sobre os lançamentos da WESCO e o WORX. Então pessoal, hoje vou apresentar para vocês o martelete a bateria 20V da marca WORX modelo 390.1 Acompanha duas baterias de 20V de 2A com carregador bivolt Mandril de engate rápido SDS Plus Trabalha em dois modos, perfuração com e sem impacto Possui luz LED, velocidade variável e reversível com freio instantâneo Motor 4 polos com escova de carvão Empunhadura em D com corpo super compacto Bateria com encaixe tipo slide Possui o corpo emborrachado com a pegada ergonômica Acompanha uma maleta para transporte E alguns acessórios Um adaptador Mandril de aperto rápido E oito acessórios divididos entre Beats, Philips e Brocas SDS Plus E ele é indicado para perfurações com e sem impacto E também para a parafusar O RPM máximo é 900 e os impactos máximos por minuto é 5.000 A força máxima de impacto é 1.2 Joules Capacidade máxima de perfuração é aço 10mm Madeira 13, concreto 13 e alvenaria 13 O martelete com uma bateria pesa 1,6 kg Perfuração com impacto Vamos perfurar concreto duro e maciço Com broca 16mm Vou perfurar concreto duro e usinado com broca 16mm E aí E aí E aí E aí Então pessoal chegamos ao final de mais um vídeo Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa Qualquer dúvida sobre a ferramenta deixe nos comentários E não deixe de conferir os links aqui na descrição do vídeo Se você gostou deixe seu joinha para estar apoiando o canal E você que não é inscrito no canal se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo E aí